Música Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Cacanote nos bairros e hoje estou na capital da Zona Norte, berço do samba e das festas da diversidade. A partir de agora, vamos juntos conhecer a história do bairro de Madureira. Vamos lá, pessoal! No início do século XIX, o Rio de Janeiro, recém-alcançado a condição de sede do Reino Unido de Portugal-Brasil, e Algarve, era francamente povoado em seu interior o chamado Sertão Carioca. Esta região era composta por grandes propriedades rurais. Uma dessas fazendas era do campinho, situado na freguesia do Irajá. Era proprietário da fazenda o capitão Francisco Ignácio do Canto, e arredatário um boiadeiro de nome Lourenço Madureira. Com a morte do capitão, iniciou-se uma disputa judicial entre o arredatário e a viúva do proprietário, Rosa Maria dos Santos, a qual saiu perdedora. Lourenço Madureira deteve a propriedade do imóvel até falecer, em 16 de fevereiro de 1851. Após a morte do boiadeiro, com o loteamento da fazenda, surgiu a semente do que viria a se tornar o bairro de Madureira. Até essa época, o acesso àquelas paragens era feito a cavalo. Somente em 1858, que é o estrilho da Central do Brasil, chegaram à região, com a construção da estação Cascadura, no que atualmente é o bairro vizinho. Em 1890, foi inaugurado no bairro a estação Madureira, que recebeu essa denominação em homenagem ao boiadeiro e proprietário da terra. A denominação ajudou a consolidar o nome de Madureira ao nascente bairro. Em 1897, foi inaugurado a estação Dona Clara, que daria origem à localidade Dona Clara, considerada, posteriormente e juntamente com a Serrinha Oswaldo Cruz, magno, uma das principais adjacências de Madureira. Finalmente, em 1908, foi inaugurada a estação Inarajá, rebatizada para a estação Magno, em 1928. No ano de 1914, surgiu o primeiro clube de futebol da região, o Fidalgo Futebol Clube, que mais tarde daria origem ao Madureira Esporte Clube. Nesse mesmo ano, foi inaugurado o mercado de Madureira, embrião do atual Mercadão de Madureira. Em 1916, os bondes à tração animal começaram a ser substituídos por bondes elétricos, processo que somente foi concluído em 1937, com a desativação da estação Dona Clara e com o fato Dona Clara foi absorvida por Madureira, desaparecendo como referência geográfica, processo semelhante ao que se repetiu posteriormente com o Magno. Na década de 1960, foi construído o viaduto Negão de Lima, a época o maior do município. Na década de 1990, embaixo do viaduto, teve início um dos principais movimentos culturais do bairro e da cultura negra da cidade, o Balicharmi de Madureira, considerado atualmente o maior do país. O Balicharmi de Madureira é o maior desse gênero no Brasil, levando aproximadamente 2 mil pessoas nos dias de evento ao viaduto Negrão de Lima. Foi criado em 1990 por camelôs do bairro, que curtiam escotecagem e aproveitavam os finais de semana no baile charme do clube Veracruz, no bairro da Abolição, mas que queriam criar o seu próprio baile. Inicialmente, apoiados por equipamentos emprestados pelo DJ Malboro, os que melhor de Madureira, vendendo cópia de artigos originais a preços populares, utilizaram a parte interior do viaduto Negrão de Lima para eventos de black music. Eles cobriam os custos do evento com a venda das bebidas e, assim, os amigos fundaram o Balicharmi na rua. Segundo o DJ Michel, um dos criadores do baile, o termo charme foi cunhado pelo DJ Correlio entre 1979 e 1980, em um baile que aconteceu no clube Mackenzie no Meyer. Correlio falava pela patéia, chegou a hora do charminho, transe seu corpinho bem devagarinho. Com a alta do movimento hip-hop no Rio de Janeiro e a identificação deste público com a música negra, em geral, os jovens cariocas, especialmente os negros, passaram a frequentar cada vez mais o Balicharmi de Madureira. Atualmente, o hip-hop e o Ney Jackson e o RB têm presença definitiva no repertório e contam com diferentes gerações de amantes da música negra. Há no baile a tradição de premiar os charmeiros de destaque, com o prêmio Halley, uma referência a um dos frequentadores mais antigos do espaço. No ano de 2013, o viaduto de Madureira foi definitivamente entregue ao Balicharmi. O prefeito Eduardo Paes declarou no diário oficial o Balicharmi do viaduto de Madureira como bem cultural, de natureza e material da cidade do Rio de Janeiro. O comércio do bairro conta com várias lojas, com várias galerias comerciais, como Madureira Shopping Rio, o Shopping São Luís, o Shopping dos Peixinhos, o Polo 1, o Tem Tudo, o Portela Shopping e diversas lojas de ruas. Música Música Se inscreva no canal É um dos maiores polos comerciais do município, atraindo pessoas de diferentes bairros em busca de variados produtos e serviços. Madureira é um centro comercial que possui vários estabelecimentos, dentre os quais destaca-se um cuja história se confunde com a do próprio bairro, o Mercadão de Madureira. No início, uma grande quitanda de hortifruti grangeiro. A origem do assim chamado Mercadão Remota à República Velha, quando em 1914 foi inaugurado o Mercado de Madureira, ponto de venda de produtos agrícolas. Localizado onde hoje é a quadra do Império Serrano, ao lado da linha férrea, junto à estação de Magno. Ele mudou-se de sede em 1916. Já em 1929, uma obra de ampliação o transformaria no maior centro de distribuição de alimentos do subúrbio. Em 1949, foram construídos mais de 26 box para distribuição direta de mercadorias dos produtores e a população. No ano de 1959, o Brasil respirava modernidade e desenvolvimento. Foi nesse ambiente que, em 18 de dezembro, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, foi inaugurado no local onde até hoje se encontra o Mercadão de Madureira. Como passou a ser chamado, com ambientes amplos e infraestrutura, passou a ser um símbolo do comércio da cidade. Em 2000, o incêndio destruiu por completo as dependências do Mercadão. E o que poderia ser o fim foi, na verdade, um recomeço. Em 5 de outubro de 2001, reabre suas portas, pronto para atender as necessidades do novo milênio, aliando a tradição, instalações modernas, conforto e segurança. As mais de 580 lojas e uma enorme variedade de produtos e serviços, com preço altamente competitivo, no atacado e no varejo. Atrás de cerca de 80 mil pessoas por dia e faz do Mercadão de Madureira uma referência na cidade, sendo um polo de convigência social, onde se mistura todas as camadas da população. É um lugar onde, com certeza, o espírito carioca sobrevive e está presente com suas lutas e alegrias. Nos oito anos após a retificação, o Mercadão de Madureira vem se tornando mais do que um centro comercial, já que pela evolução de seus diversos ramos de negócios e para melhor atendê-los, novas ações e produtos vão a eles sendo incorporados. Na comercialização de produtos para as religiões afro-brasileiras, iniciada com itens básicos de rituais e oferendas, a crescente procura foi estabelecendo uma nova qualidade de ofertas. Na estatuaria, as imagens que antes se resumiam às produzidas em gesso, são agora também ofertadas em materiais mais requitados, como armadeira, resina e até ocorrências em mármores. Sobretudo, neste aspecto, é miste registrar quem, sendo suas motivações baseadas nos valores artísticos originais, nos cultos a que se destina ao se percorrer as galerias do Mercadão. No começo de ervas medicinais, a evolução de procura por espécies mais incomuns nos mercados tradicionais, sendo atendida pela relação direta entre os vendedores e os produtores, estabelecendo a existência de cultivo onde ocorre a preservação da espécie. E pelo incêndio de suas comercializações, a chamada domesticação de vegetais, até então, soube obtidos na colheita silvestre. Fatos esses já largamente destacados em vários trabalhos acadêmicos elaborados sobre a EGE, do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico e das Universidades Rurais. A administração do condomínio viria a transformar esta área de comercialização no agora denominado Mercadão das Ervas. F 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 Além da valorização qualitativas e cultural, nos produtos comercializados no Mercadão de Madureira, essa evolução pode também ser observada em diversos ramos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo pessoal, tchau tchau Final da década de 50 O Brasil era só modernidade e conquistas Foi neste clima que em 19 de dezembro de 1959 O Mercadão de Madureira é inaugurado No endereço atual Com a presença do presidente da república Juscelino Kubitschek Com um prédio novo e moderno O Mercadão estava pronto e atualizado Para atender as novas demandas E necessidades da crescente sociedade carioca Em 2009, foram comemorados os 50 anos De funcionamento do Mercadão E seu atual endereço Como registro desta data Foi desenvolvido o projeto cultural de memória histórica Mercadão de Madureira 50 anos Com o lançamento de um livro, um filme E uma exposição em um evento no Centro Cultural Banco do Brasil Em 19 de dezembro de 2009 É considerado o maior mercado popular do Brasil Com quase 600 lojas e um dos maiores do mundo Nos últimos anos, o Mercadão de Madureira foi além de seus objetivos comerciais Se transformando exemplo de ações ambientais Tornando-se também incentivador e espaço de manifestações culturais De diversas áreas Hoje, o Mercadão de Madureira é patrimônio imaterial Na cidade do Rio de Janeiro